e aí pessoal tudo bem com vocês? eu adquiri recentemente essa serra sabre aqui pra adaptar na furadeira elétrica só que eu tô pensando em adaptar ela na furadeira a bateria aí no caso aqui como essa aqui da Enro ela tem um furo aqui pra encaixar a empanhadeira eu vou pegar uma barrinha dessa aqui ó fazer um furinho aqui na ponta prender ali ó uma de um lado uma desse lado aqui e outra do outro lado duas né duas barrinhas aqui ó barrinha de ferro chato vou prender aqui no furo da empanhadeira aí aqui eu vou colocar duas abraçadeiras essas abraçadeirinha aqui de de mangueira eu vou colocar uma aqui outra aqui ó pra prender essa barrinha aqui ó e aí ó eu poderia saudar aqui mas eu não vou falar não porque de repente se eu precisar usar essa a serra sabre aqui na furadeira elétrica aí eu posso conectar abraçadeira e vem nela ah tá tem esses dois furinhos daqui vai encaixar daqui na ponta desses 2 eixos aqui ó e vai encaixado ali e prende no pescocinho da furadeira mas começa a parafusadeira aqui não dá, aí ela tem esse furo aqui pra conectar a empunhadeira, aí eu vou tentar fazer essa adaptação, que a minha ideia é usar essa serra sabe na furadeira a bateria né, aí você fica livre pra fazer os trabalhos e não depende de tomada elétrica, pra ligar a furadeira elétrica não fica dependendo de fio de tomada, então eu vou fazer o furinho aqui, aqui eu vou fazer uma pequena cava aqui ó, pra encaixar aqui nesse eixo, pra ter um apoio melhor né, beleza? É pessoal, a adaptação ficou assim ó, cortei ali a... cortei não, eu furei né, fiz um furo aqui né, e fiz a rosca aqui do outro lado, aí eu coloquei as duas abraçadeirinha ali ó, aí numa das barrinhas eu fiz um um desvio aqui ó, pra dentro, depois eu tipo um S né, porque se ela viesse reto aqui, ia ficar... ia ficar desalinhado aqui com a fixação, aí eu fiz um pequeno desvio aqui, pra poder alinhar com esse... com esse eixo aqui ó, coloquei duas abraçadeirinhas de... de mangueira né, deu uma boa fixação, não sei nem fazer aquela cava que eu falei que ia fazer, aqui pra encaixar, não precisou não. Coloquei duas abraçadeiras, ficou bem firme, aí ficou assim ó, ficou bem... ficou bem firme né, que esse aqui ele vibra demais da conta, a vibração aqui é terrível, tem que segurar esse aqui muito firme, senão ele... ele sai da sua mão, então essa fixação aqui tem que ficar bem firme pra ela não girar... então vamos fazer um teste ali agora, cortar uma madeirinha ali pra ver se... se corta mesmo... vamos ver se corta pessoal... tô usando essa lâmina aqui bimetal da Starhead... pra madeira né... é... ela disse que é pra ferro também, mas sei lá... eu tentei cortar ferro aqui... ela até quebrou um dente aqui ó... essa bimetal... pra madeira... ela vai bem pra ferro... acho que tem que ser uma lâmina específica pra ferro... com o dente a chineira é muito grande... é mais pra madeira mesmo... vamos ver se corta... é... você corta bem... vibra pra caramba hein... você tem que segurar firme isso aqui... eu percebi que... cortando mais pra ponta dela... ela vibra menos... mais um corte pra ver... mais pra ponta mesmo... se eu encostar aqui ó... apesar que... depende também da posição aqui do ângulo ó... mais vibra aí... ó... sei lá... eu também nunca usei isso aqui né... não vou me adaptar a ela... mas é... bem legal... gostei... apesar da vibração... com a... com a... usando aqui com essa... furadeira né... a bateria... fica... bem legal... dá pra... fazer... poda de árvore... mas é... a vibração é forte hein... então... mas eu gostei... agora eu vou testar essa lâmina... pela metal... vamos ver se corta bem essa lâmina... da... da bocha pra metal... tô aqui pessoal... pra... pra cortar... tem que apoiar aqui né... eu tinha cortado a madeira... com... sem apoiar né... com a... essa base aqui longe da peça... mas não... não é a forma correta né... porque aí a gente... segura todo o impacto na mão... aí a gente tem que apoiar essa base aqui... na peça né... é a forma correta né... como eu nunca tinha usado né... então eu... cortei... afastado... depois eu fiquei movimentando... mas o correto é apoiar mesmo aqui ó... apoiou aqui ó... a base... aí eu... ela fica bem apoiada... e a gente não... 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 não precisa segurar... os... os impactos na mão né... o impacto vai ficar... ela vai ficar apoiada aqui... aí ela vai... a gente vai conseguir cortar... de boa... vamos testar agora... vamos tentar cortar aqui... corta de boa pessoal... ó... fica um acabamento... até... fica um acabamento até... bem fino... sem muita rebarba... eu usei essa lâmina aqui... da bocha... essa aqui tem 24 dentes por polegada... com dente de 1mm... a lâmina é muito boa pra cortar... isso aqui dá pra cortar a chapa de 1 a 3mm... e tubo até de 100mm... corta de boa... é... lâmina... excelente essa lâmina aqui da bocha... tô fazendo propaganda não... que também a bocha dispensa... comentário né... eu tinha testado uma lâmina da rocaste... uma marca... chamada rocaste... não prestou não... eu tentei... eu tentei cortar um estubo aqui... estubo aqui é fino... ele tem 3 quartos... com parede de 1 e meio... eu tentei cortar... a lâmina... quebrou todos os dentes... uma pocaria né... não presta... agora essa aqui é sensacional... cortei já... fiz vários testes aqui... ó... e a lâmina continua... ó... ó... totalmente... intacta... aí os dentes... totalmente afiado... ó... eu testei essa outra aqui também... essa outra aqui... que é um pouquinho... os dentes são um pouquinho maior né... ela tem também de comprimento... comprimento é o mesmo... 150mm... porém essa aqui tem os dentes maior... ela tem... os dentes de... 1.4 né... milímetros de comprimento... os dentes... e 18 dentes por polegada... ela tem menos dente... menos dente por polegada... do que essa outra aqui... essa aqui tem... tem mais dente por polegada... ela tem 24... 24 dentes por polegada... pra fazer um acabamento mais fino né... essa aqui é um acabamento mais grosseiro... mas ela corta... mais rápido né... por causa dos dentes serem maiores... e essa aqui é um acabamento mais fina né... ó... essa... com os dentes... menores... você corta... chapa também de 1 a... 1,5 a 4... tubo de 100... essa aqui... esse aqui... essa aqui é um acabamento mais fina... nessa aqui... que é a menor... né... com os dentes menores... ela corta... a chapa... de 1 a 3... até suba tubo até de 100 milímetros essa aqui com dentes maiores uma cota chapa de 164 né um pouquinho mais grossa né tudo disse até tudo de 100 essa outra aqui eu consigo cortar a chapa de uma 4 ea 3 milímetros nessa outra consigo cortar chapas até de 4 milímetros essa com os dentes maiores muito boa aí foi assim pessoal vale a pena viu eu acho que vale a pena comprar esse adaptador aqui e se sabe para a furadeira adaptar ou na furadeira a bateria ou usar aquele outro pescocinho para aprender aqui essa que eu comprei da marca mundi vamos ver se é durável né parece boa ela tem um rolamento aqui esse eixo aqui é com rolamento parece ser boa gostei depois que a gente pega as manhas e ela ela a gente consegue usar ela de boa eu vou fazer mais um corte aqui maravilha beleza pessoal é isso aí se gostou do vídeo curte e compartilha com seus amigos aí se não é inscrito no meu canal se inscreva e com deus e até a próxima aqui eu vou levar aqui aqui aqui